Como é que tem sido essa preparação para esse duelo importante contra o Palmeiras que vem aí de uma classificação na Libertadores? Sem dúvida, a gente vem fazendo bons jogos como todos estão vendo, a gente só precisa ajustar alguns detalhes para que essa vitória possa vir, a gente não tem dúvida que está no caminho certo e é seguir nessa linha para que o resultado venha, sem dúvida. Você falou de seguir nessa linha, a gente percebeu também o Cruzeiro com um sistema defensivo um pouco diferente, tem agora o Lucas ali que faz uma função, sabe marcar, mas joga também, como é que está esse encaixe aí com o Machado, com o Júcio, os laterais, o Willian, Marlon, como é que está tudo isso também pensando para um jogo grande desse? Vem dando certo, a equipe está bem encaixada, vem fazendo grandes atuações, mas o Lucas chegou para implementar com sua qualidade, é um jogador que dispensa comentário e tão bem encaixado ali, a equipe está fazendo boas atuações e é isso, é seguir, é manter, porque eu não tenho dúvida que a gente vai conquistar grandes coisas esse ano aí. Agora Nery, você está falando aí sobre a evolução coletiva da equipe, queria que você falasse também sobre a sua evolução individual, né, porque você hoje é um jogador que se tornou muito importante para o Pepa e para a torcida do Cruzeiro também. É, sem dúvida, é como eu falei, para muitos pode ser surpresa, mas para mim que trabalho diariamente, me dedico o máximo, todos os dias, eu me preparei para isso e graças a Deus estou podendo corresponder às expectativas. O que vocês acham que dá para buscar ainda nesse campeonato? O Cruzeiro tinha estabelecido aí um meio de tabela, 10 segundos, mas acha que dá para poder buscar algo mais, tipo uma competição internacional? Cara, a gente pensa assim, o pensamento é esse, é sempre buscar a melhor posição possível, mas a gente pensa em jogo a jogo, vamos trabalhar jogo a jogo, porque é dessa maneira que eu acredito que a gente vai obter o sucesso. Nery, com a chegada do João Marcelo agora, como é que está essa concorrência pela zaga, essa disputa por posição, como é que vocês estão lidando com essa briga aí? É sempre bom, é sempre bom, o João chegou para ajudar, é um jogador que já mostrou que tem qualidade, e só quem tem a ganhar com isso é o Cruzeiro, é um jogador que chega para ajudar, como os outros já estão ajudando, então quem ganha somos todos nós. Nery, o Cruzeiro 24 jogos sem vitória, e agora tem o Palmeiras pela frente, um adversário super difícil, queria que você comentasse sobre essa semana livre que o time tem para vocês, jogadores, é melhor para se preparar? Sem dúvida, quando a gente tem uma semana inteira de trabalho, a gente consegue estudar mais o adversário, se preparar melhor para que no dia da partida a gente possa exercer a melhor performance e sim buscar um bom resultado. Nery, o Palmeiras é um time que tem uma transição rápida, é um time que joga também nessa bola aérea muito forte com o Gustavo, que é da sua posição, um zagueiro que vai lá em cima, o Murilo também, como é que controla tudo isso, já pensa esse clássico aí do futebol brasileiro também, o Cruzeiro faz bons jogos fora de casa também. Sim, sem dúvida, ontem eu acredito que todo mundo assistiu o jogo deles, é uma grande equipe, sem dúvida, mas a gente vem se preparando bem, vem se preparando bem, vem fazendo bons jogos fora de casa, a gente está em uma crescente, estamos com confiança para poder ir lá pensando na vitória. Primeiramente, queria saber de você, porque você teve uma situação, saindo do futebol português, parou, teve um período das férias e a gente tinha meio que um receio com relação à sua parte física, ritmo de jogo, mas você já entrou voando em campo, como é que foi aí esses primeiros passos com a camisa do Cruzeiro? É, foi importante, nas primeiras semanas que eu cheguei aqui, a gente pôde trabalhar muito a parte física com o professor Léo, com o professor Túlio, com o Edu também, então foi muito importante para mim, para me readequar também ao campo, porque como eu vim de férias, então eles me deixaram preparado, me deixaram pronto para que eu pudesse estrear e com certeza fazer um bom jogo também. Você esperava o início tão bom assim, Arthur, com a camisa do Cruzeiro, que já caiu nas graças do torcedor? Cara, eu esperava que meu início seria bom, porque eu vinha trabalhando forte, com certeza já na estreia fazer logo dois gols, a gente fica muito feliz e é continuar, porque não adianta nada a gente estrear bem e depois não manter a constância, então isso é muito importante, agora é continuar trabalhando forte para que eu venha fazer mais gols aí pela frente. Arthur, agora tem esse jogo contra o Palmeiras, partida fora de casa, o Cruzeiro vai bem fora de casa, inclusive essa estreia sua fulminante aí foi num jogo difícil, o que dá para projetar, um time que tem uma bola aérea muito forte também, um time que tem uma transição rápida, o que vocês já estão pensando? É, foi igual eu falei, a gente conversa bastante entre a gente, nossos companheiros, a gente sabe que a equipe do Palmeiras é muito qualificada, é uma equipe que tem diversas jogadas, então vai ser um jogo difícil, mas a gente está preparado, também o míster vai passar as instruções que a gente tem que fazer dentro de campo para que a gente possa sair com a vitória. Arthur, até em cima dessa evolução sua, qual foi a importância da passagem na Europa para esse crescimento seu nesta volta ao futebol brasileiro? Foi muito importante, mentalmente, estaticamente, eu sou um jogador muito mais evoluído, com certeza, então eu sou grato a todos os treinadores que eu peguei lá em Portugal e agora cheguei aqui também, agora aprendi com o Mr. Peppa e é isso, é continuar evoluindo sempre, a gente não pode parar.